Estou sabendo que o Vitão vai para a Finlândia Hum Para a Finlândia, que vai? Vou para a Finlândia que eu quero ver os polacos E o outro, esse negócio aí de bolo engorda, bolo não engorda Isso é bobagem É que engorda a pessoa Eu sou viciado de bolo Cara, você tem que comer e fazer umas caminhadas os negócios, não é mano? Vou deixar de comer bolo porque engorda É, isso acontece Não é mentira, eu acho que não Isso aqui é o lanchinho dele Café da manhã Isso aqui é o café da manhã Isso aqui é o almoço Tem mais, sabe comer tudo isso? Mostra o outro Ah Cadê o outro? É aqui Isso aqui é o café da tarde É tudo com café? Isso aqui É o lanchinho da tarde, né? Você percebeu que ele só põe o café da tarde? Só Eu estou fazendo a dieta da massa É E eu nem sou tão gordo assim É porque eu não pratico nada, entendeu? Se eu praticasse, ia ser meu Eu não estaria com essa jaca desse tamanho, não é mano? E a academia? Vou buscar as coisas ali Vai lá Academia nem pensar em academia Eu não quero nem saber de academia Pera aí que eu estou fazendo Pera aí que eu estou fazendo Pera aí que eu estou fazendo Vou botar aqui com espaço Pera aí que eu estou fazendo Eu estou buscando Mano Eu tenho que fazer as coisas aqui que eu estou atrasando Nossa Pera aí que eu vou guardar para me levar Pra eu tomar café lá em casa Tudo isso? Só isso? Porra? Música Música